A Receita Federal lançou nesta quinta-feira, dia 1º, o aplicativo da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a NFSE, disponível nos sistemas Android e iOS. Por meio da ferramenta, prestadores de serviço podem emitir as notas e consultar as que já foram lançadas. E o cliente é notificado sobre a emissão por meio de mensagem eletrônica. O sistema é protegido por senha ou biometria e permite o lançamento da NFSE mesmo quando não há acesso à internet. Por enquanto, o aplicativo estará disponível apenas para contribuintes com inscrição nos 119 municípios que aderiram a convênio com a Receita Federal para integração dos dados. A partir de 1º de janeiro de 2023, o aplicativo estará disponível também para todos os MEIs microempreendedores individuais. Mais de 25 milhões e 500 mil trabalhadores foram às agências da Caixa e do Banco do Brasil para sacar o benefício do abono salarial ano-base 2020. Com isso, foram pagos 23 bilhões e 300 milhões de reais em recursos. O prazo final para sacar o valor nas agências termina no dia 29 de dezembro deste ano. Após essa data, o recurso retorna para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Se perder o prazo, o trabalhador terá de entrar com recurso no Ministério do Trabalho e Previdência para ter liberado o benefício no calendário de pagamento seguinte. Ainda não foram às agências fazer o saque 407.222 trabalhadores. Para saber se tem direito, basta acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou a plataforma de serviços no portal gov.br. A Polícia Federal incinerou nesta sexta-feira, em Araraquara, interior de São Paulo, quatro toneladas de droga, sendo 3.900 quilos de maconha e cerca de 55 quilos de cocaína. Também foram queimados nos fornos de uma indústria da região, comprimidos de êxtase, selos de LSD e cartuchos para cigarrilha eletrônica com THC, o tetra-hidrocanabinol, substância psicoativa presente nas plantas do gênero Cannabis. O material é proveniente de seis ocorrências realizadas pela Polícia Federal nos últimos meses. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lana Cristina.